Sabia que você tem várias maneiras de usar o dinheiro das suas vendas? Dentro do aplicativo do Mercado Pago, você pode fazer várias coisas. Por exemplo, pagamento de boletos, recarga de celular e bilhete único e também comprar em lojas que aceitam o código QR. Além disso, você ainda pode usar o cartão pré-pago do Mercado Pago, que não tem anuidade e oferece várias vantagens. Compras online e em lojas físicas, sacar dinheiro nas lotéricas... Se você ainda não tem o seu, pode solicitar no nosso site, ele não tem custo de adesão. Mas, se você quiser transferir para uma conta bancária, também pode. É super rápido e fácil. Olha como faz. Acesse sua conta do Mercado Pago. Na página principal, você encontra, logo abaixo do seu saldo, o botão Retirar. Preencha os dados da conta bancária e a senha para confirmar a transferência. Lembrando que a senha de pagamentos e retiradas é uma medida extra de segurança e esse dado é sigiloso. Você vai receber uma confirmação por e-mail e terá o dinheiro disponível na sua conta bancária em um dia útil. Detalhe importante. A transferência para sua conta bancária tem uma taxa, mas, se você realizar no mínimo uma venda a cada 30 dias, a taxa não será cobrada. Viu como é fácil? Se quiser saber mais ou tirar outras dúvidas sobre sua maquininha, clique em um dos vídeos e fique por dentro de todos os benefícios do Mercado Pago. Música 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 Música